Quero expressar a minha alegria de estar aqui Depois de tanto tempo, mas Deus é fiel Aleluia, Deus é fiel Esse louvor que eu vou cantar agora É uma composição que o Senhor me deu Depois de uma pregação que o pastor Tom José fez lá em Barbária Eu acho que ele nem lembra O nome da pregação é A Conquista de uma Vitória Baseada no livro de Josué Capítulo 1 Ser forte e corajoso Tão somente ser forte e corajoso Depois que eu vi essa pregação eu escrevi Cheguei até aqui Não posso desistir O meu olhar contempla o amanhã Depois de um tempo na escravidão Procuro entender o teu grande querer Por que amas assim Esta nação Me deste alça Encheu meu coração Quando enfrentei batalhas pela fé Depois de um tempo na escravidão Depois de um tempo na escravidão Depois de um tempo na escravidão A terra vou pensar A terra vou pensar O jornal atravessar Muralhas vão cair Ninguém pode impedir Ser forte e corajoso Ser forte e corajoso Valente e valoroso Assim diz o Senhor Assim diz o Senhor Meu nome é Josué Josué Vou vencer pela fé A terra vou pensar A terra vou pensar O jornal atravessar Por áreas vão cair Por áreas vão cair Ninguém pode impedir Ser forte e corajoso Valente e valoroso Assim diz o Senhor Aleluia A palavra hoje pra mim e pra você é essa Não somente Ser forte e corajoso Me deste alça Encheu meu coração Quando enfrentei batalhas Pela fé Aonde? Na terra que escolheu Levar o povo cedo Não vou esmorecer Somente obedecer A minha frente está o Deus de Israel Meu nome é Josué Vou vencer pela fé Vou vencer pela fé A terra vou pisar O jornal atravessar Por áreas vão cair Ninguém pode impedir Ser forte e corajoso Valente e valoroso Valente e valoroso Valente e valoroso Assim diz o Senhor Meu nome é Josué Vou vencer pela fé Diga Diga a terra vou pisar A terra vou pisar O jornal atravessar Atravessar Diga muralhas vão cair Muralhas vão cair Muralhas vão cair Vão cair Ninguém pode impedir Muralhas vão cair Muralhas vão cair Ninguém pode impedir Ninguém pode impedir Assim diz o Senhor Glória a Deus Glória a Deus